Toma no bocetão Tu desce com teu grelin, vai descendo com teu grelin Vou tacar nesse pacote, vou tacar nesse pacote Firme e forte, vou tacar nesse pacote Ela fica na onda, ela fica tequinha No palito, Catarina, tira a roupa pro seu amigo tudo Novinha fica soltinha No palito, Catarina, tira a roupa pro seu amigo tudo Novinha fica soltinha No Catarina, no Catarina, no Catarina E joga-teca bafora, não lança E joga checa, bafora, não lança E joga, teca, bafora, não lança E joga, teca, bafora, não lança Soca, teca, soca, teca, soca, teca Soca, teca, soca, teca Vários julho do Youtube, caralho, a cara do crime Eu fiz, eu fiz T-t-toma no broba no bocetão Toma, viraca no broba Tudo desce pro teu grelim, vai descendo pro teu grelim Vou tacar nesse pacote, vou tacar nesse pacote Firme e forte, vou tacar nesse pacote Ela fica na onda, ela fica tequinha No palito, Catarina Tira a roupa, sabe com tudo Novinha, fica soltinha Ela fica na onda, ela fica tequinha No palito, Catarina Tira a roupa, sabe com tudo Novinha, fica soltinha No Catarina, no Catarina E joga, te acaba fora, não lança E joga, te acaba fora, não lança Soca Checa, soca Checa, soca Checa Tchau, tchau